E aí galera, beleza? Vocês estavam com saudade de mim? Parece que sim, né? Uma boa parte aí do pessoal perguntando o que é que tava acontecendo, me mandaram mensagem, tentaram falar comigo porque eu não tava postando nesse canal. Pessoal, é o de sempre, né? O YouTube me bloqueou lá pelo último vídeo que eu tinha postado da Juju Salimene, tá? E segundo ele, o YouTube alegou nudez, tá pessoal? O YouTube acabou alegando nudez e me deu um strike aí de duas semanas, tá? E aí, eu realmente fiquei em risco ali de perder o canal porque eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu. Tá, aviso, tá, beleza. E o que foi que aconteceu? Vamos ver aqui, nos avisos ativos, tá? Aqui, ó. Ele me deu um strike, tá? Eu tentei contestar isso aqui, nudez e conteúdo sexual. Só se for da Cidadã, mas não tinha nudez nada. Era um vídeo dela de academia e tal. Mas enfim, eles pegaram e me bloquearam. Não foi ela que deu strike, tá? Ou coisa do tipo. Até porque ela não tem esses vídeos no YouTube, não tem como fazer isso. Foi o próprio YouTube mesmo, entendeu? Isso aqui, nos detalhes, você vê e você sabe o que foi que aconteceu. E aí, dias depois, uma semana depois, eles pegaram e notificaram esse outro vídeo aqui, né? Que não tem nudez, não tem nada. É só eu comentando. Veja bem, é só eu comentando. Bateu o discurso de ódio nesse vídeo aqui no que estão tentando transformar os homens. Onde eu falo sobre meninos, né? Sendo sexualizados de forma extrema. Páginas aí no Instagram de meninos se comportando ali, né? Com homens sexuais, assim, com poses, trejeitos, né? Marcando ali os órgãos sexuais da criança, entendeu? E eu só comentei, eu não mostrei nada. E tomei aqui um discurso de ódio. Junto, tipo, uma semana depois foi incluído aqui dentro dessa denúncia. Eu não entendi qual foi isso aqui, nunca aconteceu comigo. E eu fiquei, pô, agora o canal cai. Só que tinha um strike antigo, 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 que tava pra cair dia 20 ontem. Ontem, aí caiu ontem o strike. Então tava faltando uns 4, 5 dias aqui pra cair e caiu ontem. Só que aí, o que que acontece? É, devido a, assim, toda vez que o canal ele volta a crescer um pouco, porque o canal estava assim, ele tava subindo, ele tava todo positivo de certa forma, entendeu? A gente se aproximando aqui dos seus mil inscritos, você vê, ó. Querendo ou não, tá sempre tendo um aumento. Só que o que que acontece, pessoal? Ó, o que que acontece? Eu tô com medo de perder o canal, né? Porque, tipo assim, eles pegaram um vídeo que não tinha nada a ver, assim, e notificaram. Então, o que que acontece? Eles estão pegando um pé nisso aqui, ó. Isso aqui eu falo de homossexualismo também, ó. Deu restrição de idade, né? Aquele outro que eu falo dos meninos, também, eles baniram o vídeo, tá? Esses vídeos privados aqui, era o que eu ia tá soltando. Talvez eu continue soltando eles, porque é o que eu gravei lá no outro canal. Entendeu? É o que eu gravei lá no outro canal, que eu acabei não postando aqui, ó. Porque aí, quando o canal caiu, ele privou todos, né? Quando o canal caiu, ele acabou privando todos. Porque tava programado pra sair. Né? Então, só que aí, se eu soltar, muita gente não vai perceber. Então, o que é que eu vou fazer? Esse vídeo fica como aviso, pessoal, da seguinte questão aqui pra vocês, tá? Eu vou passar a usar o outro canal, com mais frequência, como um canal principal. E deixar esse aqui de molho, tá? O outro canal, pra quem não sabe ainda, boa parte de vocês já sabem, já foram lá, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir em outra guia, não. Deixa eu abrir outro aqui, aqui do YouTube. Aí eu consigo chegar lá. Só pra deixar bem claro aí, esclarecido pra vocês isso aqui, tá bom? Então, a gente vai... é, vamos aqui, vamos abrir aqui. Então, vai tá nesse outro canal, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês, tá? É o GID 3D oficial. E aí, o que é que eu peço pra vocês? Pessoal, vamos chegar a mil inscritos nesse canal aqui, né? Nesse canal que eu vou compartilhar pra vocês. A gente tá quase lá, ó, 605, tá crescendo também, o pessoal tá acompanhando, tá gostando. Eu postei aí, né? Vai ter dois vídeos, daqui a pouco sai o outro. Eu postei aqui o vídeo sobre esse caso aqui, tá? Da cidadã que envenenou os dois filhos e a mulher. Mas, ó, se você for comparar o engajamento desse canal com esse aqui, né? Uma diferença absurda, né? De certa forma, ó. Você tem vídeos aqui bem maiores, né? Só que assim, o que que acontece? Esse canal é um canal de 600 inscritos, né? É um canal que eu tô começando a movimentar ele. Putz, já tomou um... Não, mas isso aqui é normal. Isso aqui é proibição de direitos autorais. E mesmo assim, a média dele tá boa, né? Tá boa pro canal. Tá quase 40% de retenção de público. Então, isso aqui tá bom. E é um canal que a gente pode... Eu posso monetizar, né? É um canal que eu realmente posso. Eu preciso atingir os mil inscritos e 4 mil horas de exibição. Isso aqui já tá... Já tô quase lá e faltam os mil inscritos. Aí eu posso monetizar. Esse outro aqui, ele tá com a bandeira de discurso de ódio. Ou seja, é um canal. Seu canal não foi pra monetização, ó. Conteúdo nocivo é o que incita o ódio. Ou seja, esse aqui, né? Tenho todos os requisitos, né? Mas... Não pode monetizar, tá? Claro, não é por... Todo mundo sabe, não é por monetização, não é por doação. Mas se a gente conseguir, quem sabe? É algo que, querendo ou não, se entrar alguma coisa me ajuda também. Como as doações de vocês, tá? Então, é isso que eu vou pedir. A partir de agora, eu vou tá usando esse canal aqui como principal. Tem ainda três vídeos aqui pra sair, que eu deixei engatilhado aí pra gente. Na realidade, dois, né? Porque esse aqui vai sair daqui a pouco aqui mesmo. Entendeu? Então, é um aviso aí o porquê eu tava bloqueado. Porque o YouTube foi lá e me limou. Tá bom, pessoal? Por isso que eu não tava postando aqui. Então, eu peço encarecidamente. Vai tá aí no comentário fixado o link do GID 3D oficial. Tá bom? Que agora a gente vai passar a movimentar ele. Vou deixar esse canal aí uns meses parado. Pra ver se limpa, né? Todas essas restrições que ele tem. Limpando, talvez eu retome ele. Talvez não. Depende do quanto esse aqui crescer. Se esse aqui crescer bem, aquele vira lá. É tipo um canal. Caso aconteça alguma excepcionalidade. Tá bom? Então, é isso aí. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez peço encarecidamente. Ah, pessoal. Antes de eu me esquecer. A campanha lá do Tiago continua de pé, tá? A vaquinha que a gente tá divulgando aí pra ele. Pra ajudar o nosso camarada a conseguir o tratamento dele, tá? E as medicações. Não vai tá aqui, né? Não. Não vai tá aqui. Vai tá... Deixa eu alternar a conta aqui. Pronto. Vai ser melhor alternar a conta aqui. Pra fazer isso. Então, seu canal. Tá aqui, ó. Ele decidiu fazer isso aqui, ó. Quem ajudar aí na vaquinha, automaticamente... Acho que a partir... Tá aqui. A partir a cada 10 reais. Quem ajudar, automaticamente vai estar concorrendo na rifa aí, né? Você nem se pode falar no YouTube. É premiada de mil, tá? É um incentivo, tá certo? Não é muita coisa, mas... Pra ajudar mesmo, entendeu? Então, quem ajudar... Quem já ajudou aqui pela... Pelo... Pelo... Primeira... Pela primeira chamada. Primeiro vídeo que eu postei aqui, já tá concorrendo, tá? Então, é só pra deixar aqui avisado pra vocês, tá certo? Vou deixar o link também da campanha dele aí embaixo pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave fixe na descrição. Não esquecendo, esse agora passa a ser o canal aí, basicamente, oficial pra gente tá... É... Denunciando aí o sistema, denunciando todas essas leis e mostrando a verdadeira face da maldade feminina, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.